No rastro do seu caminhão No ar onde você passar O seu perfume negrinho Pendura o instante A roupa inteira leita Me abraça e me faz calor Segredos de liquidificador Um ser humano é o meu amor De músculos, de carne e rosto L e rosto Silêncio Quero ouvi-la falar, mesmo que seja rápido Ou só por um instante Ouvir sua voz me faz feliz E me faz sonhar Deixa a respiração ofegante Uma doce fragrância no ar Dá asas à imaginação Desfaz as amarras dessa aflição E libera essa minha paixão Silêncio Se o silêncio fala O céu fez E libera essa minha paixão E libera essa aflição Um ser humano é o meu amor De músculos, de carne e rosto Pélico 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 Pélico